Olá, você que quer adquirir um rádio, um vatime, trabalha com manutenção, ou aferição de equipamentos celulares, etc, né, segue nossas cargas de RF, aqui, ó. Vai com uns lacres aqui, né, essa é uma carga aqui de 150 watts, né, ó. Um produto robusto aqui, desenvolvido aqui pela nossa engenharia aqui no Brasil, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? E esse é o diferencial dos nossos produtos aqui. O encomendado do nosso cliente aqui, ó, vai com o conector UHF. Ele foi com N lá, ele deu problema lá, ele não gostou, nós estamos trocando por um UHF aqui. Mas o mais comum aqui é o conector N, tá bom, gente, ó. Essa aqui é uma carga com atenuador, fazemos nessa configuração com atenuador também. Temos a mini cargas aqui, ó, suporta 50 watts, tá? E picos de até 100 watts aqui. Produto robusto também. Essa aqui é a versão com N macho, né, ó. Versão com N macho. Temos essa outra versão aqui, ó, com N macho, UHF, NFM, a versão compacta também. E aqui temos essa daqui também, ó, com UHF, tá bom? Depende da necessidade do nosso cliente aqui. E temos versões mais robustas. Essa aqui suporta até 250 watts. E temos uma versão com dissipador maior ainda, que suporta até 500 watts. Tá bom? Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? É o produto aqui, ó, é banhado a ouro, né, internamente. Todos eles banhados a ouro. A carcaça aqui é de níquel. Aço, né, niquelado. Os parafusos aqui, ó, bicromatizados de alto impacto, né. Pra aguentar mesmo aqui. E o dissipador aqui não é pintura. É um banho aqui químico, né. Chamado anodização. É uma base de anodo lá com ácidos, etc. Esse acabamento fino aqui, ó. Parece uma pintura. Tão bonito que fica. Os alumínios aqui vendemos em natura, né. É um alumínio bem protegido, né, ó. Os parafusos aqui nesse aqui, no caso aqui de aço inox. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço e até a próxima aí, tá bom? É um prazer em ter vocês aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Você contribui muito. E agradeço também nossos distribuidores aqui no Brasil, né. Que representam nossas empresas aí. E acabam ganhando dinheiro com a gente também. Com a revenda de produtos da Sergtec. Somos uma empresa de engenharia nacional. Muito obrigado aí. Um abraço. E qualquer coisa, procure nossos distribuidores aí. E representantes, tá bom? Valeu aí. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?